Quero cumprimentar a todos, a todas, o prefeito Zé Odemir, a secretária, ex-secretária e pré-candidata Corrinha, secretária Corrinha Delfim, a todos que estão presentes com a voz rouca, mas vou falar pouco E parabenizando esses novos secretários que entraram, e sei que vai dar conta do recado em nome de Tônio Pouco Neto de Antônio Ferreira, em quem eu votei a vida inteira, votamos lá em casa E se fosse vivo até hoje, eu acho que o voto ainda era de Antônio Ferreira, uma pessoa que tinha grande respeito E devo muito favor ainda na família, sobre Antônio Ferreira E sempre ficou na história, quem faz fica na lembrança, Zé Odemir, fica na história Quero parabenizar você por fazer parte desse grupo de secretários de homens e mulheres de bem Que tem feito um grande trabalho na cidade de Cajazeira, tem transformado a cidade de Cajazeira Foi esse secretário que fez Zé Odemir ser o melhor prefeito da Paraíba Os responsáveis são eles, não só Zé Odemir, porque Zé Odemir deixou todos à vontade Cada um fez o que queria, levava os projetos para Zé Odemir E uma gestão anda, Corrinha, é através de projetos Se não tiver projeto E vocês fazem os projetos, Zé Odemir colocava debaixo do braço Ia para Brasília, atrás de nossos senadores, deputados federais Presidentes da República E engrandecemos Cajazeiras, transformamos Cajazeiras De uma forma que em sete anos, o crescimento de Cajazeiras Muita gente não dá para acompanhar Para que cresça o crescimento Até o próprio Zé Odemir, tem tanta coisa em Cajazeiras que foi feito Que ele não tem nem conhecimento, porque foi muito E não deu tempo, é inaugurar todas as obras Você não inaugurou 50% do que você fez Mas Cajazeiras é sadista desse trabalho E sempre digo, quando tem oportunidade de pegar no microfone Digo que faço, me orgulho, fazer parte de uma gestão Que fez história na cidade de Cajazeiras Muito obrigado Obrigado